A gente se lançou na pandemia, e cara, os clipes a gente ensaiava online, sabe? Sorry. E foi uma fase bem difícil pra gente, assim, sabe? E a gente não tava fazendo show e tal, e quando foi um dia, o nosso antigo empresário chamou a gente pra conversar e falou meninas, eu não tô conseguindo focar em todas as coisas que eu quero focar, e por esse motivo eu tô me desligando, inclusive ele pegou a gente bem de surpresa, assim, eu não esperava, tô me desligando do projeto e tal, e foi isso. E com isso, logo depois que ele se desligou, como a gente não tinha um empresário, alguém pra liderar aquilo, a Universal também encerrou com a gente. Então foi por esse motivo, porque um projeto de pop, assim, daquela forma, demanda muito investimento, sabe? Coreografia, aula de dança, aula de canto, figurino, porque é tudo muito atrativo, assim, pop, girl group, né? Tem que ser tudo muito a mais, né? Exato! Então é algo que... E isso foi desgastando a gente, sendo muito sincera, foi desgastando. E aí a gente falou, cara, vamos cada uma fazer, então, o seu trampo, e sei lá, o que rolar, rolou, véi. Mas até hoje a gente fica assim, tipo, que saudade, hein? É, quando... Eu vi o vídeo que vocês falam, o que aconteceu tudo, e a... Nossa, pra gravar aquele vídeo foi muito difícil, a gente parava de chorar. É, eu imagino, porque a impressão que passa é que vocês são aquele... Sabe o cachorrinho da mudança que cai do caminhão? E aí ele fica na rua, ele não sabe pra onde ele vai, ele não sabe o que aconteceu. Isso foi quando? Isso foi no final do ano, foi em novembro, que eles se desligaram do projeto. É, mas tá bem bom, né? Na hora que tá voltando os bagulhos, o cara desiste. Aí eles chamaram a gente pra ir num restaurante japonês, e a gente fala que foi um almoço sabor desemprego. É bom que, pelo visto, as outras duas também são bestas, né? Meu, é sério. Dá pra ver a vibe. São três retardadas. Sério mesmo, eu não tenho noção. Vocês se sentiram abandonadas, traídas? Hum, a gente ficou muito decepcionada, sabe? Eu tenho um bom relacionamento, nós três temos um bom relacionamento com o nosso antigo empresário, mas não dá pra mentir e falar aqui pra você assim, ai, não foi um choque, não foi... Por que foi? Né, não tem nem por que falar aqui, não. A gente ficou muito mal pra eu conseguir encontrar, assim, os meus próprios caminhos, tipo, o que eu vou fazer agora? Nossa, meu amor. Terapia e terapia. Eu falo, uou! E é sobre isso, gente. É terapia num dia, outra no outro, duas no mesmo dia e vamos que vamos. Sério. A gente tentou voltar depois disso. A gente tentou voltar, acho que umas duas vezes. Não surgiu ninguém querendo empresariar vocês? Porque, puta, projeto bom, caramba. Então, pra empresariar até surgiu, mas não... Depois de tudo que a gente passou, a gente ficou assim, é... Ai, muito cabreiro, assim, sabe? Tipo, será que eu realmente... Você desconfia de qualquer um? Não, se for pra ser agora, tem que ser um negócio amarradinho. Tem que ser... É, porque assim, a gente aprendeu muito, sabe? O que a gente não pode aceitar, principalmente. E é isso, gente. Então, eu acho que se fosse pra realmente isso virar, teria que ser de uma forma muito... Como é que eu posso dizer? É... Teria que ser alguém muito grande. Exato. Não é? Não falo nem grande. É... Eu falo, assim, alguém que realmente amasse isso da mesma forma ou muito próximo ao que a gente ama. Porque, cara, eu amo esse projeto. Independente de nós não estarmos juntas... Caraca, velho. O Cats me fez aprender muita coisa. Foi um... Nada acontece por acaso. E o Cats foi uma das coisas mais legais e lindas, assim, que eu já vivi, sabe? As gurias são muito legais. As experiências foram muito boas. Tudo que a gente passou. Terrengue. A gente ensaiando. De madrugada, almoçando dentro do banheiro, sabe? Calma aí. Almoçando longe aí. Eu gosto que ela passa por coisas, assim, com uma tranquilidade. Sabe? Aprende a cantar música japonesa, vai. Almoçando no banheiro.